Olá pessoal, estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2018, estou aqui com o Denis Casita, nosso parceiro da Performa Web já há bastante tempo, já palestrou várias vezes no evento Digitalks, já foi patrocinador, está voltando agora como patrocinador do Expo Digitalks 2018, nos dias 4 e 5 de setembro, mas vamos bater um papo aqui sobre o mercado em geral, primeiro quero agradecer a sua presença, o tempo que você está dedicando aqui para gerar esse conteúdo para a nossa audiência aqui, obrigado. Flávio, super prazer estar de volta patrocinando o evento do Digitalks, prazer falar contigo, a Performa Web vem crescendo bastante nos últimos anos e a gente não podia ficar de fora de mais essa iniciativa. Muito bom, acompanho o crescimento desde lá do começo praticamente da Performa Web, questão de parabéns, clientes aí diversos, vocês podem falar o nome de todos, mas se você puder falar o nome de alguns clientes. A Performa Web hoje ela trabalha com dois segmentos, o que a gente chama de Key Accounts, que são as maiores marcas da casa e o Small Business, que são clientes menores, mas que são estrategicamente importantes para a gente, porque também ajudam a pulverizar a receita da agência. Key Accounts, a gente tem marcas como Nike, como Submarino, como CVC, Royal Caribbean, Experimenta Intercâmbio, estava trabalhando com a FENAC, então assim, são diversas marcas que a gente atende, que a gente chama de Key Accounts, são aí as grandes apostas da agência. Muito bom, enfim, vocês são uma agência digital, né, completa, e pelo nome já disse, também tem foco em performance, né, não tem jeito, principalmente com clientes aí de varejo e tudo. Quando a gente fala em performance, fala de Google, sem dúvida. Eu queria pedir uma ajuda para você explicar um pouquinho mais as mudanças da ferramenta do Google, né, nem é mais Google AdWords, né, a gente está acostumado a falar, continua falando de Google AdWords, mas, enfim, o que teve de lançamento e coisa nova que o mercado precisa conhecer? Aham, super legal, esse ponto a gente estava lá no Google Live Marketing, que rolou agora mês passado, e além, obviamente, da mudança de nomenclatura, né, as ferramentas do Google mudaram de nome, eles deram uma enxugada e organizaram, né, esse organograma, esse guarda-chuva de ferramentas e empresas, ela passou a chamar Google Ads, né, e eles têm várias iniciativas, assim, obviamente, o Google tem investido muito no Machine Learning, né, então iniciativas onde eles colocam a operação e a gestão cada vez mais na mão de um robô, que consegue analisar dados históricos, comportamento do usuário, e assim, traz muito mais inteligência e menos necessidade de braço, né, de operacional para você fazer a gestão da campanha. Eles criaram as Smart Campaigns, que são uma solução, principalmente para quem é novo no ramo, ou pequeno anunciante, de uma forma fácil, ele consegue criar uma campanha praticamente do zero, com um nível de maturidade dessa campanha, que talvez fosse necessário alguém com bastante experiência. Então, é uma ferramenta que eles lançaram agora nesse evento, ela ainda é beta, não está aberta para o mercado todo, mas logo vai estar. Eles criaram também uma nova solução de anúncio, que chama Anúncios Responsivos, onde, na verdade, para quem trabalha com mídia, sabe que tinha um processo muito operacional para você testar as várias variáveis de um anúncio, né, então você queria fazer testes de anúncio, você tinha que criar várias versões de anúncio, rodar todas elas e entender depois qual que era a melhor e, assim, otimizar a entrega daquele melhor anúncio. Agora você não tem mais todo esse trabalho, você cria uma única opção de anúncio com diferentes títulos, diferentes linhas de descrição e a ferramenta bate isso tudo no liquidificador automático e ela entende, assim, como que é... o que é o melhor resultado para cada perfil de cliente que está fazendo a busca. Então, ao invés de eu rodar vários anúncios e entender qual que é o melhor anúncio e colocar ali para rodar para todo o meu público, a ferramenta entende qual é o melhor anúncio desse mix que ela monta e entrega mais aquele anúncio por tipo de cliente que está fazendo a pesquisa. Então, um caso, personalizou muito e, assim, diminuiu muito o operacional. Imagino, você vai lá viajar, você vai buscar passagens aéreas no Google e eu também vou buscar, mas nós temos comportamentos diferentes e tem coisa que para você é importante e para mim não. Quando eu crio essas várias variáveis de anúncio, a própria ferramenta, ela consegue entender o que é mais importante para você e o seu perfil de cliente e o que é mais importante para mim e ela começa a entregar isso de forma automatizada, né? O Google também fez, assim, uma série de inovações com a parte de mídia programática, então a ferramenta está mais inteligente, mais assertiva, as possibilidades de segmentação e de mensuração de resultado também, elas evoluíram bastante, né? Eles passaram a trazer com maior clareza agora toda essa parte de atribuição, né? Google Atribution, para você já entender pelos devices e também pelos canais on e off qual que é o retorno do investimento que você faz em marketing. Então, isso é muito legal. Acho que a Omnichannel já é um assunto superado, todo mundo sabe da importância, a gente vê cada vez mais iniciativas. Mas agora é na prática, né? Agora é na prática e você agora mensura e vê o resultado daquelas iniciativas que antes era difícil de mensurar e entender. Então, está super maduro e, assim, essa unificação das plataformas vai ajudar bastante nesse sentido também. Muito bom. Falando um pouco mais macro, assim, as tecnologias, enfim, já estão no marketing há 15, 20 anos, né? Mas agora é muito mais. Agora é possível o marketing viver sem tecnologia e cada vez mais inteligência artificial, machine learning. E está mais difícil ser um marketer, ser um publicitário, enfim. Não, pelo contrário. Mas difícil ou está mais fácil? Está mais fácil, porque quanto mais ferramentas a gente tem para ajudar a gente, melhor, né? Então, na verdade, assim, as coisas vão evoluindo e as operações vão mudando. Mas eu acho que a gente está conseguindo entregar mais resultado com menos dor. Então, a gente está falando de machine learning, né? O Google tem, o Google Ads, né? Tem uma iniciativa que chama Smart Bidings, que são ferramentas para ajudar você a fazer o gerenciamento do bid da sua campanha. Como é que eu fazia isso antes? Eu tinha que ter várias pessoas na minha equipe, que elas ficavam olhando para o resultado que cada palavra-chave trazia, e otimizando o CPC ali, no detalhe, em tempo real, aquela coisa toda, aquela loucura, para entregar um resultado para o meu cliente. Hoje eu seto um ROI com o Smart Bidings, um ROI alvo da minha campanha, então eu quero entregar com essa campanha um ROI de 12. E a ferramenta vai entender qual é a melhor combinação de perfil de quem está buscando, com a conversão do meu site, para saber o quanto que ela entrega, e qual CPC ela dá para cada leilão. Então, a ferramenta ficou muito inteligente. E uma coisa que ela leva em consideração, que ela não tinha antes, que é o DDA, o Google tem muitas siglas, mas quando eu trabalho o DDA com o Smart Bidings, o que eu faço? Eu não só entendo qual é o resultado daquela palavra-chave para a conversão, mas eu entendo todo um funil de venda. Então, quantas pesquisas o usuário fez para chegar naquela conversão? Então, qual foi a primeira pesquisa, a segunda pesquisa, a terceira pesquisa, e como que isso influenciou na conversão? Uma analogia rápida aqui, a gente olha para o time do Barcelona, Barcelona Futebol Clube lá. Quem que faz gol no Barcelona? É o Messi ou o Soares. Se eu faço uma gestão olhando para isso, eu vou colocar dinheiro sempre tendo uma mesma palavra, porque tem uma, duas, três, quatro, uma quantidade de palavras que são as que convertem. Mas a bola não chega no Messi ou Soares, eles não fazem gol se a bola não chegar. Então, depende de todo um time. Você é lá do goleiro, passa pelo meio de campo e chega nos caras que fazem gol. A mesma coisa é com as palavras-chave. O cara faz uma primeira pesquisa, vai amadurecendo, faz segunda, terceira, até ele chegar na última. Quando eu coloco o DDA com Smart Bidding, então eu não dou mais o lance por palavra-chave com objetivo no ROI. Eu vejo todo um funil até a venda e começo a dar uma contribuição para cada uma dessas palavras e Bids diferentes para cada uma dessas palavras. Então, eu subo um Bid em uma palavra que não vai converter agora, mas porque eu sei que ela vai assistir a conversão de uma outra. E aí eu fico trabalhando isso na jornada de compra do cliente. Então, a ferramenta está muito mais inteligente, entregando o resultado. A gente está com um case hoje aqui. A gente conseguiu aumentar em 61% o resultado de venda de um cliente nosso. É um resultado fantástico e com, obviamente, o auxílio da tecnologia. Então, a tecnologia nos ajuda e nos favorece. A gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor. Exatamente. A diferença é que a gente tem que estudar um pouco mais a tecnologia. Mas aí não falta conteúdo. A Digitalks mesmo é uma fonte rica de conteúdo para a gente continuar se desenvolvendo sempre. E contamos com a contribuição sempre de pessoas como você que gera esse conteúdo. Convido para continuar escrevendo artigo para a gente também. O maior prazer. É sempre muito bom. Eu queria finalizar com uma última pergunta sobre a criatividade. Tudo isso de tecnologia não perde a criatividade? Quando você disse de o próprio Google faz sozinho as variações de o que funciona mais, o que não funciona e tal, aí eu perdi, não preciso, do profissional que fica ali criando o cara criativo mesmo que faz isso. Eu estou falando de texto e Google, mas quando a gente fala de banner display, quando a gente fala do mundo mais da criatividade, que o brasileiro é super criativo, tão premiado aqui no Brasil e fora do Brasil, a diferença é nosso, a gente não perde a criatividade com tanta tecnologia? Eu acho que ainda não. Eu acho que assim, até estava vendo recentemente um caso, acho que o Watson da IBM começou a pintar quadros. É sensacional. Tem um robô que pinta quadros e assim, tem uma coisa mais emocional do que pintar um quadro. É uma ferramenta que não tem emoção nenhuma pintando um quadro. Então, sem dúvida, a tecnologia está evoluindo, ela é criativa, o machine learning consegue te oferecer criatividade, tem sarcasmo na ferramenta, ela entende esse tipo de coisa, mas sem dúvida ainda tem um toque humano que faz a diferença. Então, eu tenho uma ferramenta que ela consegue entender comportamento, entregar, mas ela é muito orientada a dado. O modo como eu vou escrever, o modo como eu vou tocar uma pessoa, a redação publicitária continua sendo muito importante, né? Você tem que usar cada vez mais a sua criatividade para realmente diferenciar quem você quer atingir. Esse lado emocional, né? E usar a tecnologia para garantir que você vai entregar essa mensagem no momento certo para a pessoa certa, com a segmentação exata, naquele momento de impulso de compra. Mas sem dúvida ainda tem o toque, na agência mesmo a gente vem evoluindo com a tecnologia e vem mudando um pouco o nosso perfil, nosso quadro de funcionários. Mas a gente não tem dúvida que esse lado criativo ainda vai ser muito consumido por seres humanos, né? E não das máquinas. E tem que ser uma integração, né? Não dá para ser só criativo sem a tecnologia, não dá para ter tecnologia sem a criatividade, Exatamente, exatamente. Só dos dois lados. Muito bom, Denis. Nosso tempo aqui é curto, então eu te convido para voltar mais vezes para a TV Digital, para estar nos nossos eventos, nos nossos palcos e ajudando, ensinando o nosso público a cada vez fazer melhor o marketing digital. E agradeço o seu tempo. Imagina, é o maior prazer, vejo todos vocês aí no Fórum Digitalx, tá bom? Vou deixar a minha revista Digitalx aqui. Essa é boa. Essa é boa. Gente, conteúdo, legal. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Flavio. Estamos aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil 2018. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto